Música Querida, nós nos enganamos, o nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu, não tirou o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Filha que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer Você sente o favor E quando o rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais abrigo que me aconteceu E se ele estiver por perto em você sentirei Esconda no parque e chore seu pranto sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos pudem ser segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a mais separados Do resto da vida E quando o rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais abrigo que me aconteceu E se ele estiver por perto em você sentirei Esconda no parque e chore seu pranto sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos pudem ser segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a mais separados Do resto da vida Amor, estamos condenados a mais separados Amor, estamos condenados a mais separados Amor, estamos condenados a mais separados E aí Amor, estamos condenados a mais separados